E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é a Isis, do Coisa de Fotógrafa, e aqui no canal eu quero ver vocês crescendo cada vez mais, estruturando a fotografia de vocês como uma empresa de verdade, tá? E a sacada de hoje vai economizar muito o seu tempo, isso é muito valioso pra mim. Se antecipe nas dúvidas dos seus clientes, tá? Você vai perceber, mesmo que eu comecei a trabalhar ontem, que existem algumas dúvidas muito comuns entre os nossos clientes. Então, as respostas que a gente dá também são sempre iguais. E a gente precisa, mesmo que com a exclusividade de cada resposta, a gente precisa arrumar um jeito de otimizar isso, tá? Perguntas como forma de pagamento, duração do ensaio, disponibilidade de dia, horário, álbum, o que que tá incluso, como que faz pra fechar, prazo de entrega, que roupa que vai usar, qual o período ideal pra fazer foto grávida, o que que tem que levar no Smash the Cake, todas essas perguntinhas, eu não sei se eu tô esquecendo de alguma, mas essas que eu já falei, elas são sempre feitas. Então, vamos ser espertos, né? Organizados e ágeis, escrevendo tudo isso de uma vez só, pro cliente receber um orçamento com todas as dúvidas que ele vai ter já sendo respondidas. Por isso que eu sou tão fã de mandar um PDF, tá? Que você escreve tudo ali, depois anexa pra pessoa. Você não tem que ficar falando toda hora. A pessoa para pra ler, vai tirar todas as dúvidas, você manda um textinho corrido, já faz um texto pronto, padronizado, respondendo isso tudo que ele vai querer saber. Diz lá que seu ensaio custa tanto, que ele é feito em tais lugares, tendo a duração de tantas horas, que são entregues, sei lá quantas fotos, em DVD, pendrive, do jeito que você entregar, que o prazo de entrega é de tantos dias, que o ensaio dura tantas horas, que pra ele reservar a data, basta ele efetuar o pagamento de tantos por cento pra assinar o contrato, coisas como dicas de roupa, cabelo, maquiagem e lugar, eu só mando depois que a pessoa fecha comigo, tá? Mas todas essas outras eu já passo no orçamento. Então, depois que ela faz o pagamento do sinal, pra não perder tempo explicando coisa cheia de detalhes pra uma pessoa que não vai fechar comigo. Então, até porque as minhas dicas são coisas que eu gosto nas minhas fotos. Então, não tem porquê eu só falar por falar. Depois que a pessoa me avisa que vai realmente fazer comigo, que já pagou o sinal, aí eu começo todas as dicas, monto tudo com ela, combino. Mas não tem necessidade de fazer, falar sobre roupa e maquiagem e não sei o que com uma pessoa que nem sabe o que você vai fazer comigo, que tá só orçando. Gente, isso vai mudar o fluxo de resposta de e-mail de vocês. Se vocês tiverem o texto definidinho, com tudo que o cliente precisa e é só copiar e colar, gente, depois vocês me agradecem, tá? E uma coisa muito importante também, não é pra digitar um texto seco, formal e sem graça só porque é padronizado, tá? Escreve tudo do teu jeitinho, bem personalizado, atencioso, como se você estivesse falando realmente só pra aquele cliente. Aquele texto tem que mostrar tudo que você quer passar pra pessoa. todo o seu jeito, o valor do seu trabalho, além das suas fotos também. Sua atendimento é muito precioso. Isso, além de ser ótimo pra pessoa, pro seu cliente, que não vai perder tempo tendo que te perguntar coisa por coisa, perguntar um monte de coisa, mandar um monte de dúvida, é ótimo pra você também. Pelo mesmo motivo, não vai precisar ficar respondendo cada dúvida, cada coisa. Se já é uma pergunta frequente, já inclui nas suas informações pra evitar que o cliente fique sem saber ou tenha que ficar te perguntando toda hora. Comece então aí agora a montar o seu textinho, a montar o seu PDF personalizado, porque vai adiantar a tua vida. E isso que eu tô falando de atendimento tem tudo a ver com você fazer a sua fotografia ter mais estrutura, sabe? Por trás, além da hora do clique. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Você quer ter a fotografia, como eu tô falando, como uma forma de negócio? Se você quer se dedicar exclusivamente a isso, então eu tenho uma novidade. Clica na descrição aqui, vai ter um link com um post, eu vou fazer um hangout, que eu vou te mostrar os 6 passos pra você se destacar e ter sucesso na fotografia. Além da aula que eu vou fazer online, totalmente gratuita, um hangout, você vai poder fazer perguntas ao vivo e eu vou estar lá pra responder todas elas. Essa aula vai ser no dia 12 de julho, uma terça-feira, e a inscrição é totalmente gratuita. Então é isso. Curte aí o vídeo se você gostou, compartilhe com seus amigos, que também podem se beneficiar, e conta sobre a sua palestra pra eles. Manda esse link e vai lá garantir a sua vaga também, tá bom? Dia 12 de julho, não esquece. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.